Eu gostaria de me dirigir a todas as mulheres de Ribeirão Preto para dizer que esse ano tem uma chapa encabeçada por Wagner Rodrigues e pelo Tremura do Partido dos Trabalhadores que vai de fato abrir um grande debate e avançar nas políticas das mulheres aí em Ribeirão Preto. Portanto, no dia 2 de outubro, vote 65. Vote em Wagner Rodrigues e em Tremura para prefeito de Ribeirão Preto. Tremura